No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 7.200 inscritos e 2.246.499 visualizações. Sempre que você assistir esse vídeo, não importa o ano, o momento, a hora, você compara esses números com os números atuais. Hoje é dia 18 de novembro de 2024, 3.44 da tarde. Olá, eu daqui 5 anos. Eu estou gravando esse vídeo para o meu eu daqui 5 anos na frente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero ter um milhão de inscritos daqui 5 anos. Se eu não tiver um milhão de inscritos daqui 5 anos, eu fui um total fracasso. E eu estou fazendo esse vídeo para o meu eu daqui 5 anos. Eu vou postar aqui no canal e daqui 5 anos, quando eu ainda estiver com o meu canal, eu não vou parar com o canal. Eu vou continuar o canal. Eu tenho 30 anos hoje e eu vou ter 35 anos. E para o meu eu, eu estou fazendo esse vídeo para o meu eu, quando eu tiver 35 anos, para falar para ele, não desistir do canal, continuar com o canal, porque daqui 5 anos eu vou ter 1 milhão de inscritos. E se eu não tiver 1 milhão de inscritos daqui 5 anos, esse canal foi um eterno fracasso. Foi um fracasso. Foi um total fracasso. Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo. Eu vou postar esse vídeo. Vou deixar esse vídeo no canal para o meu eu daqui 5 anos. Eu espero que você tenha 1 milhão de inscritos. Não está fácil continuar com o canal. Não está fácil. Estou pensando em desistir várias vezes. Só eu sei o que eu passo para continuar com esse canal, para manter esse canal vivo. As pessoas enxergam a minha vida de uma forma e a minha vida de uma forma totalmente diferente. Só eu sei o que eu passo. Eu estou fazendo esse vídeo para o meu eu daqui 5 anos. Não desista do canal, porque daqui 5 anos você vai ter mais de 1 milhão de inscritos. Não desista do canal. E é isso. Esse vídeo é para o meu eu daqui 5 anos. Esse é o nome do meu canal, Garagem de Tarso. Eu não sei como vai ser o nome dele daqui 5 anos. Eu tenho muita vontade de mudar ele para Paulo de Tarso. E eu não sei se eu vou estar trabalhando com vídeo daqui 5 anos. Mas eu espero muito que eu continue gravando vídeos daqui 5 anos. Que é um negócio que eu gosto muito. É o que eu amo fazer. Então esse vídeo é para o meu daqui 5 anos. Vamos ver o que vai acontecer. E eu espero ter mais de 1 milhão de inscritos daqui 5 anos. E eu espero ter mais de 1 milhão de inscritos daqui 5 anos.